Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Deambala o meu blank. Númeras. Realmente inúmeras. Tem muita coisa diferente. Tem muita coisa sobre mim que, sei lá, minha mulher não sabe. Tá ligado? O ser humano é foda, é complicado. Mas é um recorte que você não mostrou pra ela, talvez. E que ela nunca venha... Porque você não faz questão de mostrar também. É, não, acho que são coisas que... Ah, não sei. Por exemplo, coisas que eu penso, mas aí quando eu penso, eu falo, pô, esse pensamento é meio bad vibes, tá ligado? Ou, sei lá, uma maneira que eu vou... Que dá pra você prever de ação. Por exemplo, se eu fizer alguma coisa... Eu sei que se eu furar o monarca aqui na perninha dele, ele não vai fazer nada. Porque ele sabe que a gente tá de sacanagem. Agora, eu não sei se eu... Eu vou gritar de dor, eu vou... Eu vou pegar... Ah, tá. Ele não vai fazer nada, foi o melhor. Porque assim, eu espero isso dele, porque, sei lá, a gente já conviveu há muito tempo com esse merda. Não tem muito o que fazer. Por exemplo, eu sei que ele não vai no médico. Eu tô mandando ele no médico, mas, porra... Ele vai ficar com um furo na perna e com o pulmão fodido, não é no médico. Não, eu vou no médico, mano. Eu fui no médico do ombro. Você vai no médico, mano. Não vai continuar assim, tá bom? Não, então, eu tava dizendo que... Ah, foda-se, eu nem lembro mais. Eu sou a mulher do que você não gosta pelo recorte. Eu achei interessante. Porque eu tenho a minha mulher também. Pois é, mas assim, são coisas que... Por exemplo, ó. A gente... Eu sei o que... O que... Falar pra deixar ela puta, por exemplo. Tá ligado? Isso é exatamente como eu faço pra deixar ela puta. Tá ligado? Então, assim, é... Eu vou... Mesmo que eu pense aqueles bagulhos em determinado momento, é algo que eu vou tomar cuidado. Mas... Tem coisas que... Da minha personalidade... Que eu acabo moldando ao longo do tempo, com o uso da experiência e da razão. Que eu vou mudando e que eu vou adaptando pra eu viver uma vida melhor. Tá ligado? Porque eu não posso ser uma fera bestial o tempo inteiro. Você não pode se incomodar com qualquer coisa, talvez, que você se incomodava no começo de um relacionamento, talvez. Porque depois... São pequenas coisas que, mano, você vai... Você sabe que você vai conflitar, tá ligado? Pois é. Pois é. E assim, a chance de se conflitar é 100%. 100%. Porque você sabe o que dá treta. Você sabe o que dá... Exatamente o que dá treta. Eu também sei o que dá treta em casa. Então, você foge disso, fica perfeito. Você foge das tretas, fica uma vida mais tranquila. Isso! Só que isso tem a ver... Na internet e na vida real. Foge das tretas, paz e amor, pronto. É, paz e amor. Paz e amor. Isso! Só que é uma parada que eu levei um tempo pra entender também. Era que eu ainda tenho muito daquele filho da puta dentro de mim. Eu só preciso... O que é o filho da puta? Eu sou o filho da puta. O que é o filho da puta? Por exemplo, tem umas paradas que eu penso em falar, às vezes, que é melhor... Eu sei assim, caralho, se eu falar essa porra aqui... Já passei por essa situação antes, tá ligado? Que eu falei essa porra aqui. Daí eu... Depois eu fiquei me sentindo um babaca por ter falado dessa porra aqui. Mas eu não posso evitar ver na minha cabeça. Mas eu uso a razão e a experiência pra... Dar uma cortada. Segurar. É, segurar. Mas quando você acorda no dia seguinte, você pensa... Ufa, ainda bem que eu não falei. Você tem essa brisa também. Eu também, mano. Ufa, ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não falei. E hoje é um novo dia. Já tô com os novos B.O.s e as novas soluções. Vamos embora. É isso. Não é? É isso, total isso. Se não, você vai acumulando B.O. B.O. Tem aquela pessoa que ela vai acumulando B.O. Um ano. Ela tá com treta com o mundo inteiro, na internet, na vida real. E no fim do ano, ela tá cheia de B.O.s. Cara, eu não consigo ficar puto com alguém por mais de duas horas, tá ligado? Isso. Ah, eu compacto. Assim, só que quando eu fico puto é intenso. Eu fico puto. Estoura. Aí, tanto que eles ficam me zoando de raivoso. Aí eu fico puto, mas aí daqui a pouco passou. O monarca é foda. O monarca, quando ele não tá medicado, cara. Caralho. Ele fica puto dias, tá ligado? Fica nervoso. Eu sou rancoroso. Eu guardo pro coração as palavras. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu nunca fui esse cara de guardar no coração as palavras. Ah, mas é bom, é bom tirar do coração. Eu já guardei algumas paradas. Mas eu sou meio ruim, eu tenho uma energia ruim, meio forte, que eu preciso... Outro dia a gente tava conversando aqui e disse que... Cara, se tem um momento da minha vida que eu sou criativo de verdade, é quando eu preciso me vingar. Jura? Se arquiteta tudo. Como foder, literalmente. Se eu não me controlar, eu fico um tempo pensando em como foder a vida do cara que me fodeu. Você já teve umas brisas, tipo, nossa, esse pensamento tá até meio psicopata, de tão longe que eu fui arquitetando o plano. Ufa, eu não sou o único. Aí você termina de arquitetar o plano duas horas, depois você fala, hum, melhor não. Vamos arquivar. Guarda esse aqui, vamos na próxima vez, quando eu tiver com muita raiva, no momento, 30 segundos depois de dar merda, aí eu uso. Arquiva. Eu tenho essa brisa, mano. Eu tenho essa brisa, mano.